O Internacional fez um jogo com o Cruzeiro atrasado por causa das enchentes no Rio Grande do Sul e conseguiu um pontinho graças ao pênalti defendido pelo seu goleiro e também jogou com um jogador a menos que teve um jogador expulso durante o jogo Cruzeiro e finalizou 19 vezes, mas não foi eficiente nas finalizações e acabou empatando com o Inter dentro do Mineirão e também as novas regras da CBF antes do jogo que irritou o Roger Machado. Confira o debate esportivo, créditos ao Sport TV da Globo. Brincava porque a piada estava pronta. Porque o nome, exatamente, permitiu. A piada estava pronta. Se ele não fizesse, a gente ia falar do mesmo jeito. A gente ia dar um jeito de encaixar, exatamente, que a gente não desperdiça. Mas de qualquer maneira, ele estava fazendo um trabalho melhor. Mas já faz um bom tempo, porque dos últimos 10 jogos que o Bragantino fez em todas as competições, o Bragantino só ganhou um. E esse que ganhou, não ganhou. Que foi o jogo contra o Corinthians que o Bragantino ganhou e perdeu. E não classificou nos pênaltis. E agora está em uma competição só. Pois é. Que é exatamente essa. Que é o sonho de todo treinador. O sonho de todo treinador é ter só uma competição. Mas aí eu vou sair em defesa do Caixinha porque ele não reclamava do calendário. E nem de estar em três competições. Não. Também é uma verdade. Bom, Cruzeiro e Internacional também se enfrentaram, também pelo Campeonato Brasileiro, só que pela quinta rodada. Jogo das faixas. Então, é. Esse aí foi o tema da nossa abertura. Desse jogo aí é que saiu. Isso é muito divertido. Então, vamos lá. Segundo o Seabra, contas do Seabra, o Cruzeiro finalizou 19 vezes. É. 19, mas a gente não teve gol no Mineirão. Então, mas aí perde um pênalti. Então, aí a finalização, você tem várias oportunidades, não consegue fazer o gol. Uma delas é clara, porque é uma cobrança de pênalti. Está jogando em casa. E o Inter finalizou uma só. Acaba sendo um resultado frustrante, porque esse resultado é o que poderia ter colocado o Cruzeiro no G6. Isso. Aí sim. Aí sim a gente estaria falando de G6. Engraçado, né? E esse é o ponto aí que mudou o jogo, né? Poderia ter mudado, né? É. Ainda tem isso. Tem a expulsão do jogador do Inter com 32 minutos do primeiro tempo. Isso. Num jogador do Cruzeiro que tinha entrado, né? Porque o Dineno se machuca e o Caio Jorge entra no lugar dele. Centroavante por outro. O Jorge que perde o pênalti, inclusive, né? Porque a gente falou que é um pênalti. Isso. E aí no rebote, o Matheus Pereira ainda tenta finalizar e o Antony vai muito bem. Aliás, para mim, o melhor do jogo ontem. Teve gente que ficou brava quando eu falei que o Caio Jorge estava praticamente parado nos últimos... Mas não fica melhor. Não foi eu que eu fiquei brava? Não, não foi você, não. Ah, tá. Não lembrava. Nem eu. Não, mas teve gente que ficou chateada. Ah, o Caio Jorge está jogando. Ele estava jogando num nível muito baixo na Itália. E jogando pouco ainda, né? Enfim, mas tem potencial. Só que ainda vai levar... Tem alguns jogadores que estão chegando do exterior. Que talvez sejam para a próxima temporada, tá? Pensei agora em Felipe Coutinho também. Ah, agora você pode falar que eu já tinha avisado essa aí, tá? É verdade. Essa aí eu falei. Verdade. E o Poutinho que não joga hoje vai ser poupado, está se recuperando, né? Teve Covid dezenote. É. Então não joga hoje também. Já, já a gente vai falar do Vasco. Agora vamos olhar sobre o risco... E o capitão nesse momento já não era mais o mercado. Do Internacional. Então. Desculpa. Foi o mercado do Fernando e Bruno Henrique, os três capitães. Isso, mas já não era mais o mercado aí, ó. Já está sem a faixa. Ó, pontos positivos. Como é que o Internacional pode ver esse copo meio e cheio aí? Primeiro que segurou um empate com um a menos. Desde... A Bojal foi exposta, né? Isso. Fora de casa. Fora de casa. Fora de casa. É... Depois que está fazendo os pontinhos... No domingo. ...naqueles jogos devidos. É, eu tenho a sensação da gente ter falado de uma vitória do Internacional contra o Cruzeiro. Foi domingo? Também se enfrentaram em sequência, não foi? Não. Sim, no Beira Rio. Cruzeiro, é, foi sim. No Beira Rio, foi. Ah, é verdade, claro. Porque esse jogo é devido aí. Aconteceu isso aí. É, o Inter venceu o Cruzeiro, empatou com o Juventude e empatou agora com o Cruzeiro de novo. Isso, foi isso mesmo. É, eu fiquei com a sensação... Quando a gente falou do Vasco, eu lembrei do Atlético Paranaense. Me veio um déjà vu que se estendeu essa partida aí. Porque a gente também viu o Vasco e o Atlético Paranaense na segunda-feira. Bom, dos cinco jogos atrasados, e aí no caso do Internacional atrasados por causa das enchentes, né? O Inter já jogou dois e somou quatro pontos. O Inter tem pela frente Flamengo e Fortaleza. Esses jogos o Inter faz em casa. E o Bragantino fora. Bragantino fora, também o Internacional já pode começar a pensar em pontuar, né? Flamengo e Fortaleza são adversários mais difíceis pelo que vem apresentando. Na parte de cima da tabela. Porque o Flamengo e Fortaleza, o Inter pega em casa. Onde é que você está vendo essa sequência aí? Está errado? É porque o Flamengo pega o Corinthians agora, domingo. O próximo jogo é Juventude e Inter. Não, gente. Os próximos jogos do Internacional para pagar os jogos que foram adiados. Ah, os devidos. Mas é que tem muita coisa para chegar ainda. Não, não. É que esses aqui não estarão nessas rodadas aí à frente. Quando você começou a falar, eu falei, não, esse final de semana é outra coisa. É, quer dizer, teve o déjà vu e continua errando para frente. Mas não. Não, esses aqui são os que o Inter ainda tem para pagar. Mas o Inter já começou a pontuar nos seus jogos devidos. Exatamente isso que eu trouxe. O que já mostrou, assim, não vai posicionar. Porque o torcedor, olha, está devendo quatro jogos. Tem 12 pontos aí. Mas olha só, eu não achava que ia ver o Inter fazendo isso aqui. São cinco jogos. Sim. Então vamos lá. Cinco, já jogou dois. Desses dois, ganhou quatro pontos. Então, você só não pode contar com os 12. Mas a gente sabia que os jogos devidos do Inter iam colocar o Inter numa situação tranquila no campeonato. E provavelmente não iam colocar o Inter naquela condição de disputa que o torcedor imaginava que pudesse estar. O Inter também, a gente fala muito do Atlético Mineiro. Claro que o Inter tem o parêntese que sempre deve ser feito, né, das enchentes e do impacto, né, de calendário e emocional também. Mas pelo elenco que montou, eu achei que... Eu já não achava... Para o grupo do Atlético Mineiro de frustração para mim, na mesma pratica. Não, eu não colocava o Inter como favorito ao título. Não, não, mas podia estar apresentando mais. Eu já coloquei na minha lista. Podia estar apresentando mais, mas aí a gente tem que levar em consideração o impacto. Claro. Total. Então, assim, está aquém do que foi vendido para o torcedor. Não está aquém das minhas expectativas. E o impacto da questão das enchentes dificulta muito que consiga mais do que está conseguindo. Ô, Mari, a gente está vendo a aspa do Roger aí. Uma entrevista coletiva muito boa ontem no Mineirão. Ele fala, aula de como se defender com o homem a menos. Eu concordo muito com ele. Passa, obviamente, pela questão do pênalti. E aí, aula como se defender. O Antony fez isso literalmente e mostrou como se defende e defendeu um pênalti. Mas eu acho que a mudança primordial, quando o Roger é expulso, ele tira o Gabriel Carvalho, que é um meio campista que estava jogando aberto pelo lado direito, e coloca o Vitão, mais um zagueiro. Aí ele trava a linha de quatro defensores com os dois laterais sem subir em momento algum. E isso acaba atrapalhando um pouco a vida do Matheus Pereira. E aí, na linha de frente, ele recua um dos atacantes e fica também com uma linha de quatro e só um fixado na frente. E isso faz com que o Inter jogue completamente compacto, sofra bastante. Foram quase 20 finalizações do Cruzeiro contra uma do Internacional. Mas é um ponto que, pela fase do Cruzeiro e pelo que o Inter vinha apresentando, serve muito para as pretensões do time no campeonato. que a primeira de todas é fugir do rebaixamento, não pelo elenco e pelo investimento, mas pelas circunstâncias, o que aconteceu no Rio Grande do Sul e pelos jogos atrasados. E eu acho que dá sim para o Inter sonhar até com uma vaga na Libertadores. Dependendo do que se desenhar, eu também acho. Quando a gente fala em Libertadores aberta para oito times, aí você está ampliando para seis. Eu acho que já tem um espaço da classificação do sétimo colocado em relação aos outros. É. Descolou um pouquinho. É, que é o Cruzeiro sétimo colocado. Já começou a ter um espaço. Mas, abrindo para oito, para oito eu não sei se vai abrir. Olha aí. Olha aí, isso aí. A gente tem o Cruzeiro com 38, o Vasco com 31. Tá? Aí tudo bem, Atlético Mineiro e Atlético Paralense tem 22 jogos. E pode ir a 34, porque tem um jogo a menos. É. Então pode ser que dê uma encurtada ali. O Vasco chegando a 34. Não dá para contar seis pontos, Atlético Mineiro e Atlético Paralense. Às vezes também você conta os pontos e os times têm confronto entre eles. Eles se enfrentam, né? Nem é possível fazer isso. Nem é possível que isso aconteça. Mas, enfim, acho que já tem uma distância aí... Considerável. Considerável. Embora a gente tenha 14 rodadas ainda, tá? Precisaria de uma queda de produção dos seis primeiros para que Vasco, Atlético Mineiro e Atlético Paralense pudessem ter essa oportunidade. Uma arrancada fosse suficiente, né? Bom, a gente já mostrou um trechinho da coletiva do Roger Machado em aspa, né? Embaixo da tela, o Luiz chamou a atenção e aí eu vou ter que concordar com ele, porque o Internacional com um a menos segurou bem o jogo. Embora essa estratégia seja meio padrão, né? De que eles jogamos com um a menos. Mas ele... Falou mais. Ele criticou essa nova normativa que a gente já setou aqui, apresentada pela CBF três horas antes do jogo e que só permite ao capitão falar com o árbitro. E hoje ainda, às quatro e trinta da tarde, a gente recebe da CBF um comunicado alterando as regras, algumas regras de conduta da competição. Três horas antes do jogo. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Falando das novas diretrizes, inclusive da forma de questionamento do capitão, né? Como é que é ser interpretado? Três horas antes do jogo? Isso aí não existe, gente. Por favor. A gente tem que tomar, a gente tem que se adaptar em cima do jogo. Mas, de novo, né? Eu acho que falar da arbitragem é tirar também o mérito do nosso time, que foi muito aguerrido, que conseguiu se comportar com um jogador a menos, que conseguiu, para além da instabilidade que o árbitro gerou, para todos os jogadores em campo. Não foi só para os jogadores internacionais. Quando os jogadores das duas equipes reclamam da arbitragem é porque tem uma coisa errada. Vou focar na parte da braçadeira. Eu vou discordar porque eu acho que saber três horas antes que só o capitão vai poder falar com o árbitro é tempo suficiente de você se policiar. Qual é a dificuldade? Se policiar. Porque aí, ó. Ali, ó. Olha o montinho. Você está vendo só o capitão? Mercado. Mercado é o capitão. Ali o mercado é o capitão. Ok. Mas já tem um bololô ali. Já tem um bololô ali. Já tem mais gente falando do árbitro. Olha lá, o mercado ficou pistola, aí ele vai dar a faixa para o Fernando. Mercado reagindo mal, né? É, o mercado sempre reagindo mal. Reagindo mal. É, esse é o problema. É do mercado tenso. Queda da bolsa, sobe o dólar. Mercado tenso. Olha lá. Faça o que com isso? Já reclamei, já tomei. Arrisadinha. Então, você passa a palavra, que no caso é representada pela braçadeira, ao seu colega que quer agora a vez. Eu acho, de verdade, três horas antes do jogo, você saber que, ó, só quem estiver usando a braçadeira fala com o árbitro, não é exatamente algo muito difícil de se entender. Para mim, o difícil é se educar, porque o futebol brasileiro é assim desde sempre. E eu nunca vi, se os senhores já viram, por favor, me lembrem aqui. Eu nunca vi um juiz mudar de ideia, porque foi cercado por um time. Fernando falou, não, tá, agora eu já tomei amarelo. Se eu ficar falando com o árbitro, eu vou me dar mal. Passa para o Bruninho. É. Olha lá. E pronto. Bom, mas vamos lá, Mari. Gente, isso é ridículo. Ó, essa cena aí é patética. Mas, assim, toda essa cena patética é permitida pela CBF, tá? Por ter feito esse comunicado em cima da... Ela poderia muito bem chegar na segunda-feira. Eu também acho que três horas é tempo suficiente para um jogador profissional... Profissional, profissional. Não estou falando de amador. Profissional, entender. Bom, só eu vou falar. Acabou, tá aqui. O capitão assina a súmula. Isso aí. Sim. Acabou. Mas, assim, a CBF poderia evitar algumas coisas, né? E aí fica o ponto da crítica. Gente, segunda-feira envia o aviso. Não teve sorteio das chaves da Copa do Brasil? Os presidentes não estavam lá? Não teve uma reunião de arbitragem com o Edinaldo semana passada? Ó, Edinaldo, aqui, ó. Mostra para todo mundo. A partir de agora, por uma orientação da FIFA, depois dos Jogos Olímpicos, só o capitão fala com o árbitro. Acabou. É simples. É só seguir a regra e o árbitro seguir a regra também. Agora, o árbitro vê essa troca de faixa de capitão, ele tem que agir também. Só que como que ele vai agir se a CBF avisou em cima da hora? Os jogadores têm essa premissa, essa desculpa de falar. Não, mas me avisaram só agora. Por favor, me poupa. Na próxima rodada, tudo bem. Porque eles se encontram depois. Mas, enfim. Um erro faz com que o outro erro seja legitimado. E tem um erro de processo grave, que é mais importante do que as três horas de antecedência. Esse jogo é de uma outra rodada. E nessa rodada, a regra não foi efetuada para todos os outros jogos. Só valeu, é verdade. Então, foi feita uma regra para um jogo específico de uma rodada. Juridicamente, isso daí pode pesar a favor dos clubes. Sim, olha, é só pensar um pouquinho. Então, assim, tem um erro muito grave. Esse jogo não poderia ter sido usado, essa regra. Não pensei nisso, mas a chance de dar um ruim era grande. Enfim, e vocês sabem que a função do capitão na regra é exatamente qual que é, né? Está lá descrita toda a função do capitão. Sortear campo e bola. É só isso. Moedinha. É só isso. O que está escrito é que o capitão participa da moedinha. É só isso. Todas as outras determinações de capitão, elas são de liderança dentro do grupo. Falar com a arbitragem, antes só o capitão podia. Você falava que só o capitão podia. Depois passou a falar. Todo mundo pode falar. Não, poder não pode. Agora oficializou que não pode. Agora oficializou que não pode. A não ser que você troque a braçadeira. Vamos lá. Eu quero falar uma coisa. Passa essa braçadeira aí para mim que eu vou falar agora. Aí eu passo para você de volta e você fala. A réplica. A réplica. Está aí alta, né? A réplica, a candidata. Mesmo somando um pontinho, o Internacional continua do outro lado da tabela. Já o Cruzeiro, com 38 pontos, se manteve no sétimo lugar. E o Ener Valencia cometeu o pênalti. Não está fazendo jus ao que ele recebe no Inter. E está irritando muito a torcida colorada. E pelo lado do Cruzeiro, perdeu um pênalti. Empatou em casa com um jogador a mais. Complicada a vida do Cruzeiro. Deixe seu joinha, seu like. Se inscreve e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.